Música Bom dia pessoal, viemos aqui para mais uma história do mundo gringo Vamos lá a nossa história de hoje, se você também quer mandar sua história pra gente Tá aqui embaixo no box de informação, nosso e-mail Instagram, arroba danidelanos Tem o mundo gringo oficial no facebook, que é o nosso grupo, então você pode participar lá também com a gente, tá bom? E o e-mail pra você mandar a sua história tá aqui embaixo E eu estou aguardando aqui pra ler a sua também Então vamos lá Oi Dani, acompanho seus vídeos e acho muito encorajador E resolvi também contar minha história Sou angolana e aos 26 anos descobri que sou soropositiva Isso em 2011 Com a notícia meu mundo caiu completamente Meus planos deixaram de fazer sentido Pois eu era muito jovem, sem vida feita e sem filhos Procurei alguns sites de relacionamento para pessoas com HIV Gente, eu não sabia que tinha site de relacionamento para pessoas com HIV Sério, eu fui saber quando ela mandou o vídeo A história dela Acho até legal, né? Porque você vai achar pessoas ali soropositivas também Pessoas que vão entender o que você tá passando Bom, vamos lá Ela falou que encontrou vários sites para pessoas com HIV E num desses conheci um rapaz brasileiro da Paraíba Que mostrou interesse em mim Namoramos um tempo virtualmente Em 2014 Eu resolvi conhecê-lo na sua cidade Passamos nove dias maravilhosos Conheci a família toda Ele muito carinhoso, amigo, compreensivo Doce E evangélico como eu Porém, isso não foi suficiente para me prender a ele Burra que eu fui Porque eu tinha medo de largar meu país Meu trabalho, minha faculdade Para ficar com ele Em uma cidade pequena Sem muitos recursos Como a Santa Rita Bairro onde ele vivia Olha, eu não acho que você foi burra não, né? Você conhecê-lo virtualmente Você não ia largar tudo para ficar com o cara Você fazia faculdade e tudo Mas vamos continuar Esse período que ficamos juntos Tive certeza de que ele era o homem certo para mim Mas eu não fiquei Porque sabia que aquela vida de cidade pacata Não seria para mim Eu sou uma mulher muito dinâmica para frente Coisa que ele não é Em 2016 voltei ao Brasil Fiquei no Rio de Janeiro Fui de férias Aproveitei o carnaval Ele de certo esperava que eu pegasse o avião E fosse o encontrar Pois mesmo entre 2014 e 2016 Que ela foi na Paraíba em 2014, gente Sempre mantivemos contato Mas eu esfriei com ele Expliquei que não seria possível Seguir o namoro Porque eu não queria largar Minha vida em Angola Para ficar com ele Ele estava sem dinheiro Mandei 500 reais para ele E continuei as minhas férias Em 2015 conheci um cara Nesses sites para pessoas com HIV Ele era angolano Residente na Holanda E mantivemos muita conversa Até que ele resolveu vir a Angola Me conhecer Eu vivo sozinha Sou totalmente independente Em todos os sentidos Ele ficou dois meses na minha casa em Angola Quem não sabe Angola É na África, tá, gente? Namoramos muito Um dia antes dele voltar para a Holanda Eu suspeitei que eu estava grávida E estava mesmo Ele é nove anos mais velho que eu Não tinha filhos E resolvemos que queríamos ficar juntos Como era de costumes Voltamos à nossa relação virtual Mas o destino me reservou uma surpresa Um belo dia recebo um áudio De 90 minutos Um áudio de 90 minutos? Será que é isso mesmo, gente? Que narrava o dia a dia dele com sua esposa Mais uma vez meu mundo desabou Pois ele nunca me disse que era casado Falávamos rigorosamente todos os dias Em horários diferentes, por horas E nunca teve qualquer vestígio de mulher na vida dele Sim, Dani Ele era casado Ou era esposa ou ex-esposa Até hoje eu não sei ao certo Ele e toda a família dele conta Que foi sim a ex-mulher Porém ela teve um AVC Que a deixou imobilizada E por não ter família na Holanda Ele apoiou por oito meses Até aquela... Ah, tá Ele a apoiou por oito meses, né? Dani, no áudio que mandaram pra ela Eles contavam claramente Que eles tinham muito mais do que ele me dizia Então, pelo que eu entendi Ele era casado realmente A esposa teve um AVC Precisava de cuidados E ele ficou oito meses cuidando da esposa Mas... Falou que era só cuidado Mas ela falou que não Que acha que é muito mais do que isso Vamos lá Eu estava grávida de quatro meses Então ela engravidou do cara mesmo Não podia somente pensar em mim Chegou março de 2017 Ele veio a Angola Para acompanhar o nascimento do bebê E, claro, darmos uma sequência Na nossa relação Eu dei a luz no dia 13 de abril Meu parto foi cesárea Com muitas complicações Minha cesárea infeccionou E fiquei quatro semanas hospitalizada Nesse meio tempo Conheci o verdadeiro homem Por ter que ficar mais tempo no hospital Mandei meu bebê para casa Para ser cuidado pela minha irmã E era suposto Ele cuidar de mim Não sei se sabem Mas Angola é um país rico Mas com péssimas condições De saúde pública Ah, querida A gente sabe bem Porque o nosso Brasil É mais ou menos isso aí também Eu contava com o apoio dele Para cuidar de mim Ele cumpriu na primeira semana Na segunda Ele simplesmente me abandonou no hospital Sem eu poder trocar de roupa Sem alimento E me deixou lá sem alimentos E ele estava lá Pelos bares Com os amigos Bêbado Bom Só o vi novamente Três dias antes de eu ter alta Quando voltei para casa Notei o comportamento dele E percebi que ele estava namorando Foi um choque muito grande Pois não esperava dele Esse ato animalesco Briguei Chorei Perdi a fome Saí pelas ruas Tentando entender O porquê eu estava passando por aquilo Ele veio a Angola Por três meses E três meses Ele saia toda sexta-feira E voltava na segunda Dani Eu acho Eu achei que estava a pagar Por ter deixado o homem perfeito Da Paraíba, né Que chorou Muito quando eu terminei com ele Cheguei a pensar Que fosse castigo de Deus Quase entrei em depressão Ele voltou para a Holanda E eu fiquei com o meu bebê Com o filho tudo ficou mais difícil, né E ficamos nos falando somente por telefone Passados nove meses Ele em março de 2018 Ele tirou a cidadania holandesa do meu filho Resolvi voltar para ele Mas desta vez Ele foi bem diferente Não errou comigo em nada Ficou aqui um mês Casamos Porque resolvemos Que vamos todos viver juntos Honestamente Falando Não consigo perdoar 100% Vira e mexe Eu jogo na cara dele A traição e o abandono Que eu vivi Lá no hospital Quando ele deixou ela Lembra? Vivo com ele Com o pé atrás E ela está grávida novamente Da segunda gravidez Sei que escrevi demais Mas não teve outro jeito Quero a tua opinião E das pessoas do canal Pois ainda dói muito E continuo achando Que fiz uma péssima escolha Olha minha amiga Vamos lá Gente Eu fico pensando assim Se já não estava certo Para que tentar persistir no erro Eu penso assim Eu já falei isso até no Mundo Gringo Aqui uma vez Cara Se um dia você for perdoar alguma coisa Que seja uma traição Que seja igual ele Que te abandonou no hospital Cara Perdoa de coração Perdoa mesmo Porque se você perdoar Por perdoar Ou perdoar Para ficar com ele Isso vai estar sempre Dentro de você E isso vai te acompanhar Pela vida inteira Eu já falei aqui Que eu tenho um casal de amigos Que o cara traiu ela Acho que há 18 20 anos atrás Eles continuam casados E todas as vezes Que eles brigam Ela joga isso na cara dele E dá mó confusão Sério Então assim Anos e anos E anos E anos Então se acontece isso Ela deve viver com aquela Coisa dentro dela ainda Apesar que quando ela bebe O que acontece Mas Ela continua com aquilo Dentro dela E você Pelo que você está falando Você está do mesmo jeito Você Perdoou Mas você continua Com aquilo dentro de você Entendeu Eu espero que dê certo De coração Que vocês vivam felizes Que ele Não sei se vocês vão viver em Angola Ou na Holanda Mas eu espero que vocês vivam felizes Mas eu acho assim Que Primeiro Não pense naquele homem perfeito Que você perdeu Porque você não viveu com aquele homem também De repente Ele não era tão perfeito assim Porque a gente tem mania Ai mas aquele homem era perfeito Claro Você não ficou com ele Você não conviveu com ele Só passou férias com ele Então todo homem Nas férias Vai ser perfeito Gente É igual você E conhecer um lugar Eu estou dando Mas é verdade Eu conheço pessoas Que foram para Londres Ou vieram para os Estados Unidos De férias Nossa Que lugar perfeito Aí essas pessoas Vieram depois Para morar Para ter uma vida Turista é muito bom Você vai ficar em um hotel Você vai passear Agora o dia a dia Quando você chega Que você tem que arrumar um trabalho Você tem que arrumar uma casa Você tem que fazer isso e aquilo Nossa Nossa mas não era do jeito que era Eu vim Relacionamento é a mesma coisa Nossa Eu conheci ele Gente Foi tudo perfeito Óbvio Vocês estavam de férias Óbvio que ia ser tudo perfeito Então assim Também não estou falando Que o cara não é perfeito Sei lá De repente era o homem perfeito Aí a gente não sabe Mas o problema É que o outro Foi tão canalha com você Que você colocou Todas as suas expectativas Naquele relacionamento Que poderia ter dado certo Que também você não sabe Se daria certo Né Então isso é mais uma questão Assim sabe De a gente pensar um pouco É Agora Se vai dar certo Ou não Isso aí você só vai saber Agora com o tempo Se ele mudou realmente Ou não Eu não acredito Que as pessoas mudem Assim tão rápido Não tá É Tomara que você Não se surpreenda Pelo lado negativo Com ele Mas eu Sinceramente O cara que teve coragem De te largar no hospital Acabando de parir O filho dele Né Por três semanas Saindo Em roda de barzinho Chegando bêbado Sinceramente Eu não acredito Esse cara pra mim Ele já não Já não daria certo Comigo Entendeu Agora Se você resolveu perdoar Então perdoa totalmente Porque se você Não perdoar completamente Você não vai ter paz Nunca na sua vida Você vai olhar pra ele Você vai lembrar dos dias Que você ficou no hospital Sozinha Sem comer Sem conseguir trocar roupa É Que ele tava lá No bar Namorando Ou na cama Com outra mulher Então Eu Sinceramente Se for pra perdoar É de coração Se não for pra ser de coração Então Fia Fica sozinha Porque essa história Já está fadada A um problema Pra você Né Porque você Vai tá sempre Olhando pra ele Imaginando o que? Imaginando que Nossa Eu poderia tá com outro Outra É igual uma história Que eu gravei hoje Da mulher que reencontrou O cara 17 anos depois Ela colocou Todas as expectativas Talvez da frustração Que ela tá hoje No casamento dela Naquele homem lá De 17 anos atrás E você tá fazendo isso Você tá colocando Toda a frustração Que esse cara te deu Do seu casamento de hoje Naquele homem Que ficou lá atrás Entendeu? Então assim A gente também não sabe Se aquele homem Poderia ser o homem Da sua vida Pode ser que ele Demonstraria alguma coisa Depois Ou pode ser que sim Pode ser que realmente Seria um homem maravilhoso Né? A gente não sabe Mas eu acho que Você tem que resolver Dentro de você primeiro Se decidiu ficar com esse aí Então esquece Se você acha Que você é capaz Esquece Que você Tem aí dentro Porque senão Você não vai conseguir Ser feliz nunca Você vai olhar pra ele E você só vai lembrar Dessas coisas Que ele fez pra você Tá bom, minha linda? Conta pra gente aí Como é que tá o neném O que aconteceu depois Vamos tá aqui aguardando Beijo pra você Fique com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau